Os depoimentos dos investigados na Operação Lava Jato trazem informações importantes que ajudam a esclarecer o maior esquema de corrupção já investigado pela Polícia Federal. Mas também produzem peças que seriam engraçadas, não fossem trágicas. Ontem, a doleira Nelma Kodama, que está presa, cantou até Roberto Carlos para lembrar o seu relacionamento com o também doleiro Alberto Youssef. Com absoluta certeza, muita gente acordou hoje com aquela música Amada Amante na cabeça. Com um pouco de bom humor, vamos relembrar alguns desses momentos inesquecíveis da história, não musical, mas policial do Brasil. A CPI da Petrobras pode ficar devendo ineficiência ou punição dos culpados, mas esbanja momentos de bom humor e de espanto. Alguns investigados não abrem o bico e preferem guardar segredos que, embora todos saibam que eles têm, não contam de jeito nenhum. Que vou me utilizar do direito ao silêncio. Outros, encorajados pelos benefícios da delação premiada, oferecem de bandeja detalhes curiosos. Tem atuação digna de um palco. Para desmentir que levava 200 mil euros na calcinha, a doleira Nelma Kodama fez questão de mostrar os bolsos traseiros da calça. Segundo ela, era ali que estava a fortuna. Estava no bolso, aqui. Exatamente aqui. Em tom de deboche, Nelma não se furtou a reforçar a sua teoria sobre a corrupção no Brasil e o que ela representa para o país. O Brasil é movido pela corrupção. Uma vez que parou a corrupção, o Brasil parou. O ex-deputado Pedro Correia, que apenas trocou uma cadeia onde cumpria pena por causa do mensalão em Pernambuco, pela prisão no Paraná, explicou com toda a sua experiência por que cargos em estatais e ministérios são tão cobiçados. Porque, certamente, porque querem fazer favor aos empresários para que na eleição possa ter caixa para fazer essa eleição. Já o ex-deputado Luiz Argolo, que também está preso, apelou para a fé e invocou a palavra de Deus como argumento de defesa. Os humilhados um dia serão exaltados, então isso é bíblico. As investigações da Polícia Federal já haviam revelado detalhes que só integrantes do esquema conheciam. Como o apelido do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, que era chamado, nos meandros do Petroduto, de My Way, que é o nome de uma das canções mais famosas de Frank Sinatra, e que quer dizer Do Meu Jeito ou Da Minha Maneira. A música também ilustrou outros capítulos curiosos E aí, novamente, a estrela foi a doleira Nelma Kodama Que definiu, cantando, a sua relação com o também doleiro Alberto Youssef De Frank Sinatra a Roberto Carlos Vamos descobrindo um pouco de um Brasil Que a gente preferia que fosse mesmo só uma piada de mau gosto Amada amante Amada amante Esse amor de mais antigo Amor de mais amigo E de tanto amor viveu Que manteve acesa a chama Da verdade de quem ama Antes e depois do amor E você, amada amante Faz da vida um instante Ser demais para nós dois Esse amor sem preconceito Sem saber o que é direito Faz as suas próprias leis Que flutua no meu leito Que isso implode no meu peito E supera o que já fez Nesse mundo diz Nesse mundo diz amante Só você, amada amante Faz o mundo de nós dois Amada amante Amada amante 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 amante